Salmo 91, vamos ler os primeiros versículos, esse estudo de hoje é a segunda parte da aliança de segurança e proteção divina. Diz assim o Salmo 91, O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob as suas asas estarás seguro, sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga das trevas, nem da mortandade que assola ao meio dia. Essas primeiras promessas já foram estudadas, vamos ouvir Deus falar em continuação. Oremos a Deus. Pai amado e bendito, Eu quero te louvar nesta noite, Porque nós temos nesta igreja um povo maduro, Um povo experiente, Um povo que já deixou os rudimentos de obras mortas, Já deixou o espírito da escravidão da lei, Já deixou o judaísmo de condenação e de morte, E já entendeu, Que todos nós temos um chamado ao crescimento, A maturidade, Ao desenvolvimento espiritual, E que só um compromisso com a palavra, O permanecer na palavra, É que nos dá o direito, De sermos discípulos, E de desfrutarmos da bênção de Deus, Da bênção e das promessas. E esta noite, Pai, Queremos conhecer um pouco mais, A respeito desta revelação, Deste escudo de proteção, Desta aliança, Que Deus tem, De nos proteger especialmente, Nesses dias maus e difíceis, Que a humanidade vive. Esta palavra não volta vazia, Esta palavra é espírito e é vida, Em nome de Jesus, E todo o povo de Deus diga, Amém, amém e amém. Meus filhinhos na fé, Santos preciosos, Meus amados, Minha família, Noiva de Cristo, Aqueles que são o selo do meu apostolado. Eu tenho dito aqui, Desde o início deste módulo, Que o Salmo 91, É talvez, O único Salmo, Que contém, Promessas, Tão fortes, Tão potentes, Tão instigantes, Tão profundas, São 26 promessas, Nós estávamos habituados, A ler o Salmo 91, Rápido, Sem nos apercebermos, E eis que Deus nos traz, Então, Olhos iluminados, Iluminou os olhos do nosso coração, Tirou os véus da lei, E agora nós conseguimos, Compreender as evidências, Da graça de Deus, Dentro dos Salmos, Dentro dos profetas, Ou mesmo, De Moisés, E este Salmo é tremendo, Porque, Ele deixa patente, E estas 26 promessas, Já estudamos algumas delas, Dependem, Do primeiro, E do segundo, Versículo, Olha o que que diz a Bíblia, O que habita, Nos condirijo do Altíssimo, E descansa, A sombra do Onipotente, Aquele que diz, Que confessa, Ó Senhor, Eu confesso, Diz ao Senhor, Meu refúgio, Meu baluarte, Deus meu, Em quem eu confio, Então, Tudo começa, Com o habitar, No esconderijo do Altíssimo, Eu já expliquei a igreja, Que isto, Você tem que entender a palavra, Até por uma metáfora, O que que quer dizer, O esconderijo do Altíssimo, É a intimidade, Que você, Decide ter com Deus, É a familiaridade, Que você tem, Com a palavra do Senhor, É o teu, Tempo de oração, De intimidade com Deus, É quando você, Já definitivamente, E já no limite, Do seu conhecimento, Sabe que você, Não pode ter, Nenhuma amizade, Com o mundo, Porque a Bíblia diz, Quem é amigo do mundo, É inimigo de Deus, É quando você, Já tem um compromisso, Tão grande com Deus, É quando você, Se sente realmente, No direito, De desfrutar, Dos benefícios, Da palavra, Então, Ele disse, Aquele que habita, Aquele que decide, Quer dizer, Que sou eu que decido, Eu não sou um visitante, Da intimidade com Deus, Eu não vou lá, De vez em quando, E digo, Opa, Tudo bem papai, Como é que o senhor está, Eu habito, Uma coisa é visitar, Outra coisa é habitar, Habitar, Traz responsabilidades, Diárias, O resto da vida, O segundo ponto, Que eu quero que você observe, É que Deus disse, O que descansa, O que está no esconderijo, E descansa, A sombra, Do onipotente, 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 Quer dizer, Que tem poder, Sobretudo, Existem três virtudes, Que só Deus, O senhor Jesus tem, Ele é onipotente, Porque tem poder, Sobretudo, Ele é onisciente, Porque sabe, De tudo, E ele é, O que mais? Onipresente, O único, Que está presente, Em todos os lugares, Sabe, De todas as coisas, E tem poder, Sobre todas as coisas, Se chama, O senhor Jesus Cristo, Agora, Você tem que parar, Para pensar comigo, Um fato interessante, A igreja, Tradicional, Protestante, Que é, Normalmente, Uma filha, Da meretriz, Da Babilônia, Que é, A igreja de Roma, Criou, Até pela herança, Maldita da Babilônia, Criou, Outras figuras, Onipotentes, Vejam os senhores, Vejam os amados de Deus, Que cada igreja, Cria o seu diabo próprio, Um, Chamam de, Encosto, Outro, Chamam de, Pena, Não sei de que, Outro, O pilintre, Não sei de quanto, Outro, O zeca dos anzóis, Então, Você sabe, A igreja de Jesus, Em vez de acreditar, No onipotente, Vejam que a Bíblia não diz, O que habita no esconderijo, A sombra dos onipotentes, Meu amado, Só Jesus Cristo, Aleluia, Só Ele, Tem poder sobre tudo, Só Ele, Sabe de tudo, Só Ele, Está em todo lugar, Então, O que que a igreja, Protestante, Os evangélicos, Criaram? Não fomos nós, Desta geração, Não, Isto vem de, Centenas de anos atrás, Criaram um diabo, Onipotente, Criaram um diabo, Onisciente, Criaram um diabo, Onipresente, Então, Ele diz, Oh, Ele está aqui, Não, Mas também está na Espanha, Não, Mas também está na Rússia, Está no Japão, Está em Portugal, Meu amado, O único que é onipotente, Tem poder sobre tudo, O único que é, Onisciente, Que sabe de tudo, Que sonda, Mentes e corações, E está em todos os lugares, É o Deus a quem você serve, É o Deus a quem você serve, Então, Agora olha um outro detalhe, Porque se você não desfruta disto aqui, As 26 promessas, Não se manifestam, É por isso que você vê tanta gente, Na pindaíba, Tanta gente com problemas, Tanta gente com problemas de droga, Depressão, Angústia, Medo, Suicídio, Quantas pessoas, Já ligaram aqui para a nossa igreja, Coitadas desesperadas, Porque, Uma senhora ligou ontem, E disse, Olha, Aliás foi hoje, Olha, Eu estava numa igreja, Onde só se falava do diabo, Então, Se as pessoas são, Educadas desta forma, O que é a vida delas? Diz que Jesus olhava as multidões, E as via como ovelhas, Sem pastor, Aflitas, E exaustas, Poucas são as pessoas, Que descansam, A sombra do onipotente, Descansar, Quer dizer acreditar, Quer dizer confiar, Quer dizer esperar nele, Poucas são, Então, Apóstolo, E as igrejas que, Não, Sabe, Apóstolo, Essa coisa de, Diabo, Demônio, Encosto, Isto e aquilo, Mas tem igrejas que não tem isso, É verdade, Mas tem um demônio, Muito pior, Chamado lógica, A lógica, É o pior, É o inferno, Na vida das pessoas, Que não estão em ministérios, Que tem esse movimento diabólico, Mas tem um movimento intelectual, Mais diabólico ainda, Que é a lógica, A lógica, É a destruição, Do povo de Deus, Hoje em dia, Porque as pessoas, Querem encontrar lógica, Aqui dentro da Bíblia, E a Bíblia não tem lógica, A Bíblia tem Deus, Você não pode pensar assim, Não, Porque, Eu tenho que descobrir, Qual é a lógica, Jesus cuspiu no chão, Fez lá, Uma massinha, De barro com cuspe, Depois passou, Nos olhos de um homem, Depois mandou ele, Lavar no tanque, Que lógica tem essa? O que você tem que entender, É que o Deus da Bíblia, Tem desígnios, Tem planos, Tem vontade, Tem soberania, E o que ele diz, É que está certo, Se ele diz, Que já levou, As tuas enfermidades, Para a cruz, Não admita doença, Agora na tua vida, Saia desse corpo agora, Se ele diz, Que já supriu, Todas as nossas necessidades, E como ele é onipotente, Diga onipotente, Em poder, Então a crise, Caia agora, Caia, Saia dessa vida, Aquilo que te oprime, Seja agora oprimido, Aquilo que tem, Fustigado a tua vida, Caia por terra agora, Olha, Esta palavra, Não volta vazia, Sabe por que, Que eu posso dizer isto? Porque eu habito, No esconderijo do altíssimo, Eu descanso, A sombra, Descansar a sombra, Repousar, Deus, Apesar do médico, Ter dito aqui, Esse negócio todo, E apesar do advogado, Que faz, E que acontece, Apesar do juiz, Que não sei o que, É um Deus, Então não dê onipotência, A qualquer outra coisa, Nem a outro ser, Buda não é onipotente, Mahomet não é onipotente, Gandhi não é, Shirvá não é, Somente o Deus da Bíblia é, Somente o Deus da Bíblia, Então, Uma vez que você entenda isso, E não se permita dominar pela lógica, E há pessoas que querem encontrar lógica em tudo, Não tem lógica, Lógica é filosofia, Lógica é carnalidade, Lógica é querer saber mais do que Deus, Lógica é filosofia diabólica, Nós somos o povo da fé, A Bíblia diz, O justo vive por, Fé, Não vive por lógica, Não, Mas tem aí um pastor, Que diz que agora nós temos que ter lógica, Ele é contra Deus, Ele é contra Deus, Nós não andamos sequer pelas coisas que vemos, Não é bispo, Nós andamos por fé, Porque as coisas que se veem, São temporais, As coisas que se não veem, São, Eternas, Amém? Eu vou dizer como uma sede, Amém gente? Isso, Amém gente? Agora vamos ao Salmo, Na continuidade, Salmo 91, 7, Adiante, Diz que, Nem da peste, Que se propaga, Ah, 91, 7, Vamos lá, 91, 91, Este já lemos, Agora já é o 7, Estes primeiros 6 versículos, Terminamos no domingo, Vamos agora, Para o versículo 7, Caiam mil ao teu lado, Dez mil à tua direita, Tu, Não serás atingido, Sabe que eu estava lendo um livro, Da guerra do Vietnam, Onde um comandante, Onde um comandante dava testemunho, Todas as companhias militares, Que foram para a guerra nos Estados Unidos, Grande parte delas foram dizimadas, Foram dos Estados Unidos para o Vietnam, Mas havia uma companhia só de crentes, E o comandante, Antes de embarcarem para os lugares de ataque, De guerra, De bombas, Ele pegava o Salmo 91, Todo mundo lia junto, E depois dizia assim, Caiam mil ao meu lado, Dez mil à minha direita, Eu não serei atingido, Foi a única companhia, Que não teve uma baixa sequer, Foram cento e oitenta, Voltaram cento e oitenta, Sabe por quê? Porque todos eles habitavam, No esconderijo do Altíssimo, Então, Diz a palavra do Senhor, Caiam mil ao teu lado, Dez mil à tua direita, Esta verdade nos diz respeito, Você tem, Você vive numa cidade, Num país problemático, Você liga jornal nacional, Tem crime, 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 Você lê o jornal da cidade, Crime, Crime, Então, Bíblia diz, Caiam mil ao teu lado, Dez mil à tua direita, Tu não serás atingido, Quer dizer que, Eu, Tenho que aprender, A esperar o melhor de Deus, Deuteronômio 3,22, Diz isso, O que é que diz, Deuteronômio 3,22, Não os temais, Porque o Senhor, O vosso Deus, É que peleja por vós, Mas olha quantas vezes, Você está numa empresa, E querem tirar o teu emprego, E querem puxar o teu tapete, E querem denunciar, E querem fazer, Amado, Não os temais, Caiam mil ao teu lado, Dez mil à tua direita, Tu, Sabe quem é este tu, Diga, Sou eu, Tu não serás atingido, Então, Amado, Você vai ver com os teus olhos, A destruição, De qualquer inimigo, De qualquer força contrária, De qualquer calamidade, Amado, Tu não serás atingido, Por forças malignas, Diga glória a Deus, E eu vou lhe dizer mais, Tenha coragem, De confiar na Bíblia, Diga, Eu confio na palavra, Olha o irmão do seu lado, E diga, Confias tu na palavra, Confias tu, Então, Veja, Olha o que o apóstolo, Ele vai dizer, Nem todas as pessoas, Serão beneficiadas, Pelas garantias, Do salmo 91, Só serão beneficiadas, Aquelas que se apegarem, A estas verdades, Eu mandei imprimir, Pediu o bispo Sérgio, Que fizesse, Um salmo 91, Para todo mundo, Ter na carteira, No carro, Você vai se apegar a isto, Porque estes benefícios, Do salmo 91, São da tua vida, Então, Volte ao 97, 91, 7, Bispo, Por favor, 91, 7, Isso, Caiam mil ao teu lado, Dez mil à tua direita, Tu não serás atingido, Olha, Mesmo com tantas notícias ruins, Mesmo com tantos perigos, A nossa volta, Mesmo com tanta gente, Caindo a nossa volta, Diz, Não serás atingido, Versículo 8, Somente com os teus olhos, Contemplarás, E verás, O castigo dos ímpios, Sabe o que a Bíblia está dizendo? A maldade, Não vai triunfar, Sobre a tua vida, A maldade, Não vai triunfar, Sobre a tua vida, Diz, Somente com os teus olhos, Você vai ver, Mas não vai experimentar o mal, Você sabe porquê? Porque você está, No esconderijo, Do altíssimo, Veja o que diz, Mateus, 5,18, Diz assim, Porque em verdade vos digo, Até que o céu e a terra passem, Nenhum i, Nenhum til, Jamais passará da lei, Até que tudo se cumpra, Então meu amado, Cumpra-se o Salmo 91, Na tua vida, Caiu mil ao teu lado, Dez mil à tua direita, Tu não serás atingido, Somente com os teus olhos, Verás, E contemplarás, O castigo, Dos ímpios, Então meu amado, Vamos desfrutar do cumprimento desta palavra, O mal não te alcançará, Porque olha amado, Quando há um povo, Que não para de clamar, Não para de orar, Você sabe, A igreja torna-se um refúgio, A igreja torna-se um lugar de cura, A igreja torna-se um lugar de livramento, Amado, Todas as segundas-feiras, Nós temos aqui um grupo, De gente guerreando, Nós temos grupos de intercessão, Nós temos intercessores ajudando na rádio, Meu amado, Deus sabe, Olha, Deus sabe, Do coração, De cada um esta noite, Deus sabe da tua intimidade com Ele, Qual é o grau de confiança que tu tens nele, Para que esta palavra se cumpra, Diga amém por isso, 91,10, Diz assim, Salmo 91,10, Nenhum mal te sucederá, Veja, Quatro disseram amém, Nenhum mal te sucederá, Eu repito, Nenhum mal te sucederá, Isso, Você tem que vibrar, Porque o que diz ao Senhor, Você tem que dizer com a tua boca, Diga, Nenhum mal me sucederá, E ele disse, Praga nenhuma chegará a tua casa, A tua tenda, A tua empresa, A tua escola, A tua oficina, Aos teus negócios, A tua loja, Se você habita no esconderijo, Você está isento, De qualquer mal, Em tua casa, Nos negócios, Nos empreendimentos, Amado, Olha o que que diz Josué, 24,15, Olha, Porém, Vos parece mal servir ao Senhor, Escolhei hoje a quem servais, Aos deuses a quem serviram nossos pais, Estavam além de Eufrates, Aos deuses a morreus, Em cuja terra habitais, Agora, Josué diz, Eu e a minha casa, Diga aí, Diga aí, Eu quero ver você vibrar com a palavra, Diga, Eu e a minha casa, Diga uma vez mais, Eu e a minha casa, Servimos ao Senhor, Então, Se você serve a Deus com a tua casa, Praga nenhuma chegará a tua casa, Praga nenhuma chegará a tua casa, Salmo 112,7, Salmo 112,7 diz, Não se atemoriza de más notícias, O seu coração está firme, Está confiante no Senhor, Diga, O meu coração está firme, Olha, Quando o medo bater a tua porta, E medo, Você sabe, Nós somos humanos, Pode ser que venha aí, Um sopro de medo, Bater a tua porta, Ele bateu na tua porta, O medo, Você responde lá de dentro, Não há ninguém em casa, Não dê confiança, Pro medo, Você está no esconderijo do altíssimo, Então, Tenha este compromisso, Eu vou lhe dizer uma coisa, Se você, Seguir estes ensinamentos, E os confessar, A tua casa, A tua família, Estão totalmente protegidos por Deus, Eu não mexo uma palha, Professor Roberto Dávila, Não mexo, Eu entro no carro, Eu começo, Eu habito no esconderijo, Do altíssimo, Eu desgando, Senhor, Dá ordens aos seus anjos, Você sabe, Eu vivo estas verdades, Vamos continuar, Ainda temos tempo, Salmo 91, 11 e 12, Olha o que que diz, Porque aos, Agora vem, Agora vem, O chantilly, O chantilly, Do cupcake, Olha lá, Ele, Aos seus anjos, Dará ordens, A teu, Respeito, Para que te guardem, Em, Todos os teus caminhos, Eles te sustentarão, Nas suas mãos, Para não tropeçares, Nalguma, Pedra, Então Deus, Dá ordens, Para que os anjos, Nos sirvam, Olha, Anjos, Esta noite, Estão mudando situações, Estão ajudando a seguir, A vereda certa, Estão mostrando a porta, Correta, Estão abrindo portas, Estão fechando, Que ninguém mais pode abrir, Anjos nos servem, Por isso em provébios 3,23, Diz, Então, Andarás seguro, No teu caminho, E não tropeçará, O teu pé, Não tropeça, Amado, Ou isto é verdade, Ou nós estamos perdendo tempo, Não tropeça, Porque anjos, Nos guardam, Isto é uma dádiva preciosa, Nós seremos poupados, De todos os problemas, Pela intervenção de anjos, A nosso favor, Não tropeçarás, Nalguma pedra, O que que são pedras após, São pecados, São perigos, São fracassos, São ataques, São crises, São tentações, Deus envia anjos celestiais, Para nos proteger, Ele dá ordens, Aos seus anjos, Por isso que Hebreus 1,14, Diz, Não são todos eles, Espíritos ministradores, Enviados para servir, Só em favor, Dos que iam der dar a salvação, Então eles são espíritos ministradores, Salmo 103,20 diz, Bendizei ao Senhor, Todos os seus anjos, Valorosos em poder, Que executais as suas ordens, E lhe obedeceis a palavra, Então ao confessarmos a palavra, Os anjos se apressam, E cumprem a palavra, Eles nos guardam, Em todos os caminhos, E se você entende isto, Como uma verdade de Deus, Você nunca mais na tua vida, Nunca mais na tua vida, Você terá medo, Nunca mais você terá medo de nada, Então agora, Eu preciso que você volte, Lá ao primeiro versículo, E vamos chegar, A este versículo 10, Só que você vai ler comigo, Colocando, O teu nome, No presente do indicativo, Tá bom? Vamos lá, Eu digo eu, Miguel Anjo, Você diz você, O teu nome, Tá bem? Eu, Miguel Anjo, Habito, No esconderijo do Altíssimo, E descanso, A sombra do Onipotente, Eu digo ao Senhor, Meu refúgio, E meu baluarte, Deus meu, Em quem eu confio, Pois ele me livrará, Do laço do passarinheiro, Da peste perniciosa, Cobrir-me-á, Com as suas penas, Sob as suas asas, Estarei seguro, A sua verdade, A Bíblia, É pavês, E é escudo, Não me assustarei, Do terror noturno, Nem da seta, Que voa de dia, Nem da peste, Que se propaga, Nas trevas, Nem da mortandade, Que assola o meio-dia, Caiam mil ao meu lado, Dez mil à minha direita, Eu não serei atingido, Somente com os meus olhos, Contemplarei, E verei, O castigo dos ímpios, Pois eu disse, O Senhor, É o meu refúgio, Eu fiz do Altíssimo, A minha morada, Versículo 10, Nenhum mal me sucederá, Praga nenhuma, Chegará a minha tenda, Porque aos seus anjos, Dará ordens a meu respeito, Para que me guardem, Em todos os meus caminhos, Eles me sustentarão, Nas suas mãos, Para não tropeçar, Nalguma pedra, Você recebe essa promessa? Diga, Eu creio nessa palavra, Eu recebo essa palavra, Eu confio nessa palavra, Então, Onde está, Porque ainda temos, Algumas promessas, Para domingo, Onde está o segredo, De tudo isso? Amado, Siga o que o seu profeta, Ele diz, É porque as pessoas, Se habituaram, A usar, Coisas da carne, E você sabe, Carne e sangue, Não herdam o reino de Deus, A carne, Para nada aproveita, Então o que as pessoas fazem? As pessoas quando tem um problema qualquer, Dizem assim, Eu tenho que jejuar, E se não dá certo, Ele diz, Eu jejuei pouco, E se a coisa não resultou, Ele diz, O demônio é forte, É porque falta uma vigília, E a pessoa engrena, Uma semana, Duas, Sem dormir, Passa a noite, Põe palito nos olhos, E fica, Aleluia, Aleluia, A noite inteira, Meu amado, Eu vou lhe dizer uma coisa, Muitos de nós, Muitos de nós, Eu estou incluído nisso, Nós aprendemos a ver Deus, Como um Deus punitivo, Um Deus vingativo, Um Deus que está sempre pronto para o castigo, E isto estressou a nossa vida, Quando eu era do tempo da lei, Eu já não aguentava mais, Estava cansado, Exausto, Aflito, Parece que Deus nunca estava satisfeito, Era quatro dias, Depois era cinco, Depois era vinte, Depois era vinte, Sabe, Eu cheguei a perder, Oito quilos de peso, De tanto jejum, É verdade, Porque eu fazia do exercício da carne, A minha segurança, E um dia descobri, Que isso não vale nada, Carne para nada, Aproveita, E aí eu comecei a descobrir, Que as nossas armas, Não são, Não são carnais, Elas são armas espirituais, Poderosas em Deus, Elas destroem fortalezas, Anulam sofismas, E qualquer altivez, Que se levanta, Contra o conhecimento de Deus, Levando todo o pensamento, Cativo, Fica aqui dentro, Da Bíblia sagrada, Está na Bíblia, Eu creio, Deus disse, Eu acredito, Eu não tenho lógica, Eu tenho fé, Eu não fico agarrado, A o que a tradição dos homens diz, Eu me agarro a minha Bíblia, Então, Isto é um passo, Para, Habitar no esconderijo do Altíssimo, E claro, Como é uma decisão nossa, E são 26 promessas, Eu tenho que decidir isto, Como, Um marco histórico, De mudança para a minha vida, Eu fiz um dia, Um voto a Deus, Porque eu fiz muitos votos, Do tempo da lei, Que eram, Tolos, O próprio sábio diz, Isso é tolice, Você faz voto e não cumpre, Melhor não o tivesse feito, Porque você faz e não cumpre, É tolice, Eu fiz um voto a Deus, Eu disse, Senhor, Haja o que houver na minha vida, Aconteça o que acontecer, Eu vou ficar, Sempre do teu lado, Segundo lugar, Eu não abro mão, De viver, No esconderijo do Altíssimo, Eu criei, Seis filhos, Me vendo, Ajoelhado, Me vendo, Aos pés de Deus, Todos os pastores, Que conviveram, Nestes 36 anos, Comigo, Sabem, Miguel Ângelo, É um homem da Bíblia, O zelo, Que eu tenho, Pela obra de Deus, O zelo, Que eu tenho, Pela, Catedral, Pelo altar, Pelos pátios, Por ir, Todo o ambiente de Deus, É um zelo, Que me consome, E eu penso, Meu Deus, A pessoa, Que olha para mim, E consegue, Enxergar, Além de mim, Um apóstolo, Um profeta de Deus, Esta pessoa, Prospera, Porque, Esta, Esta vida vigilante, Que eu tenho, De oração, Diária, De outurna, Onde, Eu tenho, Fiz uma vez, Uma contagem, Desses anos todos, São milhares, De horas, De oração, Me dão, Hoje, O respaldo, E a segurança, De lhe dizer, Eu não sei, Se alguém aqui, Que enfrenta, Ou enfrentou, Situações, Com maior, Vento, E com maior, Poder de destruição, Do que eu, Eu me recordo, Alguns anos atrás, Saí daqui, Tinha cinco táxis, Aí na porta, Com o capô levantado, Minha filha Ana, Era maior, Pequena, E me disse, Papai, Eu posso ir para a casa, Da não sei de que, Da Carolina, Carolina, Vai para a nossa casa, E a Ana, Que andava no meio, Dos irmãos, Saiu, E entrou, Uma garotinha, Pequenininha, Sentou no lugar dela, Quando eu arranquei, Cinco táxis, Baixaram o capô, E foram correndo, Atrás de mim, Cheguei lá na Taquara, Dois a frente, Três atrás, Todo mundo, Saiu com uma bíblia, Na mão, Aí eu olhei, E disse, Olha, Me conheceram, Vem andar a par do senhor, E quando sacaram da bíblia, Estava todo mundo armado, Eu levei mais de cem tiros, No carro, Um tiro, Tão destruidor, Entrou, Exatamente, Onde estaria a cabeça, Da minha filha, Que hoje é bispa da igreja, Só que tinha entrado, A Carolina, Que era menor, E passou-lhe aqui, Abriu um rombo, Assim no carro, No banco do carro, Ou seja, Ia devorar a minha filha toda, Me arrancaram do carro, Saí, Em zigue-zague, Rastejando, E a turma toda, Pá, 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 Mas deram, Foi tiro em cima de mim, Deus é fiel, Nem um arranhão, Nem um arranhão, Eu já tive experiências, Não foram dramáticas, Foram dramaticíssimas, Do que você pode pensar, Do mais agressivo possível, Estamos aqui, A igreja está aqui, Eu estou aqui no altar, Já fui moço, Ainda não sou velho, Atenção, Já fui moço, Ainda não sou velho, Eu jamais, Bispo, Vi, Um justo desamparado, Eu nunca vi, Um justo, Desamparado, Nunca, Eu nunca vi, Descendência de justo, Mendigar o pão, Agrada-te do senhor, Ele satisfará, Aos desejos, Do teu coração, Agrada-te dele, Entrega, O teu caminho, Ao senhor, Viu, Torquato, Vai sair aquilo, Falei hoje, Com o prefeito, Vai sair aquilo, Entrega, O teu caminho, Ao senhor, Confia nele, Amado, Não precisa, Não precisa, Patuar, Não precisa, Guia, Não precisa, Acender vela, Não precisa, Botar charuto, Para preto, Velho, Nenhum, Não precisa, Trazer no carro, Uma fitinha, Da vovó, Não sei o que, Não precisa, Entrega, O teu caminho, Ao senhor, Confia, Dele, O mais, Ele fará, Mesmo, As coisas, Que você, Acha, Impossíveis, Para Deus, Não é impossível, Ontem à noite, A minha esposa, Estava me dizendo, Ângelo, O seu caso, No seu acidente, Com tantos traumas, Poli traumatizado, Poli fraturado, Teu caso é um milagre, Não há, Na lógica, Como é que eu fiquei com uma perna, Com esta perna esquerda, Foi toda destruída, Isso tem, Quantos anos? Eu tinha 20, Para 21 anos, Tanto, Tem muito tempo atrás, Não havia técnica médica, Não havia artroscopia, Não havia, Nada, 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 Havia Deus e mais nada, Eu vi montes de pessoas, Morrerem no CTI, Do meu lado direito, Do meu lado esquerdo, A morte me rondava ali, O dia todo, Nenhum mal, Quando o médio queria amputar a perna, E disse, Amanhã a gente vem, Se não houver, Tem gangrena, A perna estava roxa, Escura, Se não houver sangue, Você vai daqui, Vai para a sala de cirurgia, Vamos trazer a sua mãe, O seu irmão, Para autorizar a amputação, Não tenha coragem, E no Brasil, Também tem um cantor, Muito famoso, Que é rei, Também tem uma prótese, E tal, E nesse dia, Nesse dia, Deus deu ordem a um anjo, Aquele anjo, Entrou naquele hospital, Na figura de uma mulher, Alta, Com uma bolsa, Isto tudo que eu lhe ensino, É verdade, Ele deu ordem a um anjo de Deus, Que entrou naquele hospital militar, Lá em Luanda, Em Angola, Nós temos angolanos assistindo, Perto da igreja sagrada da família, Andou por aquele CTI gigante, E parou perto da minha cama, E lá estava um jovem, De 21 anos, Cheio de bichos, No corpo, Podre, Cheirando mal, Desenganado pela medicina, Gangrena, Seis pessoas, Cuidavam de mim, Para que o mínimo de necessidade, Dispuseram seis homens, Que cuidavam de mim, E lá estava eu, Com roldanas, Com peso nas pernas, Com 21 anos, Nem 21 anos tinha ainda, E essa mulher, Parou perto de mim, Esse anjo, E disse, Por que que você está a chorar? Disse, Eu estou podre, Estou apodrecendo em vida, Olha os bichos, Eu meti a mão no gesso, Olha aqui como é que eu estou, E ela disse, Não, Você não está, O cheiro mal, Não é do teu corpo, É porque você está morto, Em pecados e delitos, E depois de quase duas horas, De luta com aquele anjo, Tal qual Jacó, Ela disse, Eu vou orar por você, Tirou de uma bolsa de palha, Um livro, Que eu não sabia, Que era o livro por excelência, A Bíblia Sagrada, Mandou-me ler, Jodes a 9,25, Eu não sabia, O que era isso, De Jodes a 9,25, Mas quando eu cheguei, A Jodes a 9,25, Deixa eu abrir um minutinho, Por favor, Estou sentindo a presença de Deus, E ela disse, Leia alto, E pela primeira vez, Eu disse, Porque eu sei, Que o meu Redentor, Vive, E naquela hora, Sobrenaturalmente, Deus deu ordem aos seus anjos, Que me livraram do mal, E me puseram a salvo de tudo, Amado, Isto que eu estou lhe ensinando, Do Salmo 91, E as demais mensagens, E são verdadeiras, São verdadeiras, Eu quero muito, Que você acredite nisso, Porque eu quero muito, Que você seja, Um exemplo nesta terra, De pessoas, Que acreditam em Deus, Não estamos aqui, Brincando da meia, Da fronha, Do sapatinho de fogo, Não estamos aqui, Brincando, Sabe, O cajadinho de plástico, Que é o chapeuzinho, De cowboy, Nós estamos aqui, Falando do rei de reis, Do senhor, Dos senhores, O Deus, Que fez por mim, Pode fazer por você, Habite, No esconderijo do altíssimo, Descanse, A sombra do onipotente, Ele é o teu refúgio, Ele é o teu baluarte, Ele é o teu Deus, Que tu confias, Você confia em Deus, Pelo mundo, Pelo mundo, Deus seja louvado, Deus seja louvado, Deus seja louvado, Creia nisto, Por favor, Curue a sua cabeça, Pai amado e bendito, Esta palavra, É como uma semente, Ela foi semeada, Em terra fértil, Que é o coração, Dos teus eleitos, E ela já está a germinar, Pai, A onze está dando a trinta, A outros a sessenta, E a outros a cem por um, Da semente, Eu creio em grandes mudanças, Eu creio em uma unção, Ilimitada, Eu creio em um tempo, Extraordinário, Eu creio nas promessas, Importantes cumpridas, Eu creio em mudanças, Radicais, Eu espero, Um grande crescimento, Obrigado, Pai, Obrigado, Pai, Obrigado, Pai, Vamos todos, Ficar de pé, A bispa vai dar a benção, Afinal, Aleluia, Se levanta as suas mãos, Para os céus, Obrigada, Senhor, Obrigada, Porque nós habitamos, No teu esconderijo, Senhor, Senhor, Dá ordens, A esses anjos, Teus anjos, Que leve o teu povo em paz, Em perfeita vitória, Senhor, Que nos livrem do mal, Do homem fraudulento, Do sanguinário, Guarda nossa casa, Nossa vida, Porque tu és o nosso Deus, Que a graça do nosso Senhor, E salvador Jesus Cristo, Seu eterno amor, E a sua eterna misericórdia, Nos conduzam, Em todos os dias, Vá em paz, Na certeza, Que você habita, Nesse esconderijo, Graça e paz, Boa noite, Em nome de Jesus, Até domingo, Nove da manhã, Vamos lá. Ensai.